eu gostaria de saber porque que as mulheres não são daltônicas é para poder ver a cor dos seus olhos direitinho de cápio é exatamente eu tenho a maior inveja das mulheres de cápio porque elas conseguem ver você por inteiro e a gente não consegue por que você dá o tônico eu só quando eu tô na frente de pessoas lindas como esse rapaz que fez a pergunta pra gente olha eu vou ser sincero eu não dou tônico eu não dou nada eu simplesmente acho que elas não tem esse pequeno problema para poder sair elegantes escolher a roupa conforme a moda manda a tonalidade das cores mulheres dentro do guarda-roupa delas por isso que elas não tem esse problema que nós homens podemos ter o daltonismo tô achando isso meio superficial deve ter alguma muito subliminar para essa pergunta porque ela pergunta ou ela é uma pergunta cretina ou ela é uma pergunta de muitas camadas então não pode ser só que eu não consigo ver a cor do vestido mas vamos sair dessa caixinha desse estereótipo da mulher que vem a gente para se arrumar né eu me arrumo porque eu já eu nasci chique não tenho que fazer entendeu mas se a pessoa quer sair com sufacão e tal não tem problema nenhum e que que o daltonismo tem a ver com isso o que é o daltonismo vocês sabem o que é o daltonismo é aquela coisa de danone assim a revolução francesa é gripe suína vocês dando um monte de opinião de uma coisa que vocês nem sabem o que significa o que é o daltonismo é isso que dá chamar uma pessoa de salas evoluídas ela já foi da oitava série ela sabe um pouco mais que nós essa moça eu não sei eu acho o leonardo de cápio lindo eu também 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 né é bem ajeitadinho sim ajeitadinho que que é o narizinho dele que ajeitadinho se ele é ajeitadinho você tá no limbo mas eu tô no limbo fica tranquilo isso eu já sabia olha fala pra esse fala pro leonardo de cápio ligar diretamente pra mim que como eu sou a única mulher da conversa eu eu e eu tenho mais conhecimento sobre o assunto do daltonismo porque meu pai era daltonico pede pra ele me ligar passa meu zap que aí eu converso com ele e depois eu dou uma devolução pra vocês tá bom 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 E aí